Mora aqui tão distante dos outros Meus vizinhos são os animais Minha casa não tem tanta beleza Mas com certeza mora o amor, mora a paz Moro tão longe, vivo aqui no meu ranchinho Mas nem por isso vivo com a solidão Porque Cristo nunca me deixa sozinho Mora comigo aqui dentro do coração Sou um homem simples do campo Sou humilde no meu linguajar Conheço o plano de Deus no entanto Que Jesus morreu pra me salvar Eu não tenho o conforto da cidade Nem tão pouco lindos carros nos quintais Eu não tenho dinheiro à vontade Mas na verdade sou rico demais Meu tesouro a nada se assemelha Não se compara com a beleza do sertão Meu tesouro é de cor vermelha Sangue de Cristo é a riqueza do cristão Sou um homem simples do campo Sou humilde no meu linguajar Conheço o plano de Deus no entanto E Jesus morreu pra me salvar Eu não tenho o conforto da cidade Nem tão pouco lindos carros nos quintais Eu não tenho dinheiro à vontade Mas na verdade sou rico demais Meu tesouro a nada se assemelha Não se compara com a beleza do sertão Meu tesouro é de cor vermelha Sangue de Cristo é a riqueza do cristão Sou um homem simples do campo Sou humilde no meu linguajar Conheço o plano de Deus no entanto Que Jesus morreu pra me salvar Sô humilde no querida Obrigado.